Se você não para se chorar, é o desejo de cada paz E agora o que é que eu faço, pra esquecer tanta loucura Que ainda vai vir a loucura, foi de outra entrada minha vida Não é só, mas 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 é só Faça, faça, faça o gol Não é só, mas é só, mas é só, mas é só, mas é só Eu te falei que eu tinha medo, amar não é nenhum segredo Mesmo na guerra, mesmo na guerra os casados em coração Você não tem mais calmação, você acorda em mim Essa música, essa música é emocionante Essa música é emocionante Uau, a próxima música Olha aí Essa é a verdade